E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir as batalhas do Dudu. Você quer o mesmo tema? Dutra a batalha? Olha lá e vai, vai. Dutra a batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow. Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol. Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota. Chorando no Facebook, mano, virou chacota. Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ser esforçado e aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha 10 vezes mais pro beat. Bravo demais, mano. Por isso eu tô pouco me fodendo com seu fãs do YouTube. As minhas rimas nunca mudaram. O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de Chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas você não é capaz. Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Sabe que agora, mano, você reparou que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria, o gasolina... E aí? Ôôôôô... Ah não, ah não, ah não. Será que a resposta de bom? Vai, é, batalha, tem massiva, que resposta foi? Foi, tudo não foi seguinte. Ai, não, não, é. Aê, freta a questão... Não dá resposta, rapaz. Eu não queria falar, rapaz, rapaz. É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? É pra morrer ou pra matar? É pra matar ou pra morrer? É pra matar ou pra morrer? Eu não quero ver, quero ver, querem ver. Que alguém? Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Aê, 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 aê CH agora em brasa Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa Porque você não passa de um qualquer Vou chorando, eu espantei o budu Desculpa, tomem seu café Aê, aê, aê Agora comigo você vai arrumar a briga Suave, maluco, leva pipoco Você acha que o legado disforçado foi de um dia pro outro? Vou chorando, rapaz Então não adianta você querer vir me julgar Você vai falar de fã clube Demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Aê, 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 aê Suave, pode crer Não preciso morrer pra eles me reconhecerem Sabe por que você vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado Aê, 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 aê E tá conseguindo Em minha mente com certeza eu sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque, vê se tá bom de açúcar Se você chorar, se a gacha vem aqui parar de exterminar Suave, mano Grande, tipo, muito grande XXL quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina Você não fez rima E agora uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas É dentro de uma ova Você quer falar isso, é absurdo Mas sabe que o mundo faz prista ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola, tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre zoio sua testa Ele, meu amor A saca abana, a energia raciona Desligo, refletor Então, esse é mó beck Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com LED Então, eu não vou de pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu fiz primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima e de flow tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle meio estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo tá faltando matizante Igual o seu cabelo que era pra ser banco Se entrar em campo eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima Sem ver o Dudu acerta O me não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda 10 do ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano, nunca fez rap Cê não é um barril Tá mastigando o Big Mac Não é um notário speak Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike Não é puro, mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço O milk shake na promoção Esse é o carote, é um tristinho Faço a rima né snob Tava rimando de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz um freestyle Não te aflige Se eu odeio o Bob Seu time é Mac ou Burger King Olha pra cama ele dá tchau Tchau, tchau Ó, eu te mato e é brincadeira Sou tipo uma trepadeira Mano e você perde o socorro A diferença de quem é trepadeira Rap raiz Cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende Eu fico com dó Vem trecar rima resistente Então me chame de cipó Mas mano, você não entende Não tem PTK é Tarzan E o Dudu não tá zen Dudu não tá zen Cê quer parear Eu sou árvore de mangue Minha raiz é aria Ou não Ou você quer batalhar Eu sou mangueira Eu cresço em qualquer lugar Ou não Eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo na seca Então você não me bate Ou você só discute Ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África Eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem Quem manda mal Você conhece a árvore Eu sou espiritual Conhece a África Eu sou Brasil A culturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É, então para de pala-tota Eu vejo a culturação Que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no norte Burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles Pra você Separa a rapper Não Você não vence essa copa Falou de França, mano Eu, roba Sua cena E a sua luz Você não entende É tipo França Revolução A gente prende Ah, você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Bravo demais, mano Tudo mais sensacional Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então PTK vem e faz Françoar Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que que aconteceu, mano A chapa perdeu Ainda sextou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinhos e guti Fechou Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E mais simples do que pude Com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de outfite de um otário Então não é sobre salário Você é melhor do que ninguém Sabe que eu tampei pra caralho Então não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano Sabe que pra tu já tá bem feio Você não é Romeo e Aranha Mas se apanha Pode jogar os meninos no escoto Eu sou pior que o Rap Game Então melhor você não gostar De uma história diferente Eu vou ter que contar Você falou que hoje você vai me matar Mas esse é um sonho Foda e difícil é realizar Fraco? Então, então é melhor te dizer Eu não sou plágio Mas eu sou melhor que você Ou não? Isso aqui não é prata em comparação Já que em quesito Pro style 90 sempre vai pro chão Não quero vitória Não quero ser melhor do que ninguém Não pode bar Se alimentando do medo que existe no meu olho Então continua caçando medo Pois você nunca vai achar Calma aí, mais uma vez aqui Vivo homem essa cultura Como eu amo essa cultura Guitar hip Hip Vivo homem essa cultura Como eu amo essa cultura Guitar Se essa mentireza não esplana Não roda o globo Hoje pra você a terra é plana Mas sabe que essa parede é exquisita Sempre a girar o combo Eu sou flash de soco de massa infinita Ah, ah, melhor não se adaptar Nessa corrida da aumenta Sabe que não é tostar Mas sabe que ser um arrombado Sou tipo eu Não importa a aposta Eu sempre acento o carco Não tem nada que comprova o contrário E é por isso que eu Sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida Crística e horripilante Ser pior pra estatística Ah, é só mais um Não importa, mano Eu não sou abelha Que ataco forte Sem suzuzuto Mas sabe que o avental é fraco E é sem reação Eu tô com um ferrão Não sou abelha Eu sou zangão Ah, não tô zangado Eu vi feliz Por poder representar o Estado Como eu sempre quis Como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim Esquece o papo de regóis Pato de escola quando eu piso Inverme É, todo momento Cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo Tá congelado Mas aí vou te mandar De colado Improvisado No final desse round É hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que Focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola Eu vou te dar um jorda É muito confortável Pisar em bosta Eu sei Eu tô jogando isso Há muito tempo Mas sabe Falam, passa, vibes Menor, passa o fine Eu te passo fine Ou você não está fine Se cê tá sou, sou Sabem que o Dudu não recuperou Se perdeu no flow Na lírica, na métrica Tudo fazendo rima É um show Pode até chamar de gol Não sou nem mais meninos da vila Sabem que tudo fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha Mas não é minha família Por isso marco bobeira Querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira Mas você não é iaia Que você é um cuzão Se foi isso homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é que o Chorume, mano E isso não se esqueça Dudo, é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ouça, corre, ouça, corre E é por isso que é melhor correr Ah, quando você me vê na batalha É melhor nem buscar Pode crer Já que esse é o proceder Pode crer A pergunta que ele faz Depois de me ver na batalha É como proceder Então, apesar de que foi a reação Das batalhas do Dudu Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5, Top 10 E se você mais gosta Aqui do canal Eu sou o HD Tamo junto É nóis Falou